Bem, agora vamos ao comentário de Josias de Souza, que fala direto de Brasília. Concluída a tramitação legislativa da PEC eleitoral, o Comitê da Reeleição corre para tatuar na testa de Bolsonaro a marca dos benefícios sociais. Auxílio Brasil vitaminado, vale gás dobrado, socorro a caminhoneiros e taxistas. Em viagem ao Nordeste, o presidente apressou o retorno à Brasília para participar da promulgação da PEC no Congresso. No passado, Bolsonaro taxava mimos sociais de cabresto eleitoral do PT. Agora, no comando da coleira, ele rebatiza a coisa de socorro aos mais vulneráveis. Numa campanha em que o humor dos eleitores pobres é afetado por uma tria de perversa, inflação, miséria e fome, Bolsonaro arrumou algo que, exposto no outdoor, pode adiar a hora de Lula, que sonha com uma vitória no primeiro turno. Presidentes convencionais costumam seguir uma regra não escrita, que divide os mandatos em duas fases. Nos primeiros dois anos, atuam como maestros de orquestra, de costas para a plateia, ajustam as contas públicas. Nos dois últimos anos, tornam-se mestres de bateria de escola de samba, desfilando suas realizações pela avenida, enquanto pedem votos. Ao encrencar com urnas e magistrados, industrializando o ódio, Bolsonaro soa como um bumbo desafinado de uma escola que não tem o que desfilar. Agora, dispõe de autorização do Congresso para enfiar 41 bilhões de reais no bolso do eleitorado pobre na antessala da eleição. É munição pesada. Durante todo o mandato, o rosto de Bolsonaro foi o rosto da crise. Seus operadores políticos desejam agora que ele se apresente ao eleitorado, na reta final, com uma cara de solução. Querem moderar o presidente. Muitos já tentaram, ninguém conseguiu. Avalia-se que a conversão da PEC em votos depende da disposição de Bolsonaro de usar a sua capacidade de comunicação para seduzir um eleitorado que, segundo o Datafolha, pende hoje majoritariamente para Lula. No auge da pandemia, quando o brasileiro pobre recebeu auxílio emergencial de 600 reais, mesmo o valor que será pago agora aos beneficiários do Auxílio Brasil, Bolsonaro degustou uma elevação do seu índice de popularidade. Mas o número de beneficiários era infinitamente maior. E o valor de compra do dinheiro era também maior. Hoje, com a inflação a pino, o auxílio teria que valer 725 reais para se equiparar ao socorro da época da pandemia. Nesse contexto, os aliados de Bolsonaro estimam que ele terá de mudar de assunto, concentrando-se na agenda social, para que o sol nasça para ele no segundo turno. Boa noite.